E aí pessoal, aloha, tudo bem com vocês? No meio da nossa trilha já saiu um vídeo, eu decidi fazer aqui um vídeo separado desse Urbex Porque... Alguém tem alguma coisa pra falar assim, só pra ter uma ideia? Tá, 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 hein? É sinistro, sinistro Acompanha as imagens, beleza? Tem espelhos no terra, tem a cozinha além, a cozinha tá cheia... Isso é que é cordão? Deve ser fluorescente É de tricô Sim, de lá, sim Um espelho no terra, olha, um espelho no terra, sim, já tinha visto Não cheira a podre, não cheira a nada, tá visto? Sim, fazer aqui a comida Água oxigenada pra um acidente? Sim Pra lavar os dentes Sabor de menta fresca, muito bom Ah, tudo bem Tá, 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 tá Tornando em então Obrigado Para que você usa sua lanterna? Para esse tipo de coisa A parede é roxa Olá Olá Um montão, um enorme montão. Estão vindo. Não tem preço? Não tem preço. Não é... como é que perdem? Não, isto para casa de dado é porque... o que é sim e então tá tudo limpo o tempo cá velho a peça lancerna é qualquer coisa Maluco, que lugar este é Maluco, que lugar este é